Então fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de sobrevivente E não sobrevivente solo, não sobrevivente simples com perks metas e builds metas Hoje a gente vai fazer uma perk meio, uma perk não, uma build meio zoeira Que é a build do boy over aí com flip flop e evitar que os nossos amiguinhos sejam hookados Eu fiz essa build aí basicamente por impulso do Faiei que ele tava querendo fazer ali na live dele Entrei pra dar uma força, acabou que a gente pegou uma partida muito bacana contra o Leatherface E mano, hook ali pro Leatherface ficou muito difícil e também porque o flip flop mano Tá muito forte com boy over quando cai de cima de alguma altura e enche basicamente quase que a barra inteira mano Pelo amor de Deus, tá um perk muito forte, um combo muito forte mesmo Bom, então a build basicamente é essa daqui velho que eu montei pra poder levar pra essa partida Não é a build exata, eu sei disso, mas eu botei ali esses dois primeiros perks Pra meio que, vai que deu uma cagada na partida né, só meio que uma precaução E eu vou dizer que o Unbreakable aqui foi muito útil e graças a ele a partida continuou numa partezinha que vocês vão ver ali no vídeo Então basicamente, duro na queda né, o Dead Hard Cada vez que eu tô machucado tem um botão de ação no meu teclado Apertando esse botão eu dou um dash pra frente podendo utilizar esse dash pra chegar Numa janela, numa pallet, estendeu um pouco mais o looping E quando eu tô nesse dash, nesse avanço pra frente, eu fico completamente basicamente intangível Nenhum hit pega em mim, nem machado da Hunter jogado, nem tiro do Deathslinger Nada, nada que o killer fizer, qualquer hit que o killer tentar durante esse dash não vai pegar em mim Tô levando aqui o Inquebrável, cada vez que eu tô deitado aqui no chão eu me recupero 35% mais rápido E posso levantar uma única vez durante a partida aí, eu tenho direito de levantar apenas uma única vez E obviamente o combinho aí do vídeo mano, o Boy Over, o perquezinho da nossa querida Kate Danson E o bate-volta, o flip-flop, perquezinho aí do Ash Williams né Que que esse perquezinho do cavalo faz? Ele aumenta em 100% o meu debater-se, ou seja, eu mexo muito mais o killer pro lado e pro outro mano Quando eu tô ali acertando as skill checkzinhas do Eagle né E aqui o flip-flop, cada vez que eu me recupero ali, um tanto dessa recuperação minha do chão é convertida pro meu Eagle Então basicamente, se eu conseguir aqui basicamente fazer 50%, 60%, basicamente botar 95% aqui com o meu Inquebrável Quando ele me pegar do chão eu já vou ter basicamente metade da barra cheia E se ele me pegar em alguma altura e eu cair, inclusive aqui com o nosso Boy Over depois do buff dele Mano, eu ganho basicamente 25% de progresso instantaneamente se ele cair de alguma altura comigo nos ombros velho Então tá muito forte esse combinho aqui atualmente Só pra dar aquela brincada é claro, não vejo como um combo super meta E obviamente não pode faltar a caixinha aqui com 32 cargas pra gente poder sabotar né Obviamente com os addons do Serhot pra aumentar em 20% a velocidade de sabotagem E aqui eu botei um pouquinho de sucata pra gente aumentar pelo menos um pouco mais de carga, vai que precise né Bom, então é isso, Faes, se estiver vendo o vídeo, mano Tamo junto, te admiro pra caralho velho, tu é foda Então é isso aí pessoal, um grande abraço pra quem não conhece o canal do Faes Ele tem Twitch e também o canal no Youtube, cara, muito gente boa Tá os links aí na descrição, beleza? Grande abraço e fui! Tamo junto! Ormond, ó Pega, 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 eu já vi gente derrubando desse jeito Por isso que eu achei que você ia fazer isso É que tem lugares assim que parece que vão limbo, né, igual banquinho do... Faes falou sobre Ormond, caiu Ormond aí Tá ótimo, é só correr lá pra cima da construção principal que ele vai ter que pular e dar carga pro boy rover Eu até achei que tinha sido oferenda É, buba, 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 bubo, bubo, bubo A gente vai ter que somar pra bastante Meu Deus, ele tem bambuso, ele pulou sozinho, velho E se for da inchada, não sai mais Toma, toma Eu vou pra construção principal Tô indo, tô indo, tô indo Eu só não vou porque eu já tô num dia em 50% Ele me viu ou não me viu? Ele me viu, ele me viu Não, 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 ele saiu de mim, saiu Givou, 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 givou Saiu? E já trocou de chase É, sempre que possível, eu corre pra main build e vai lá pra cima Deixa o potente Ou, ele veio parar na xeca e eu já dropei a xeca pra não cair dentro do base, velho Foi mal Tá, naturalmente Ele tem bambuso, tá? Ops Dropei a xeca pra não cair perto do base É, olha aí, olha aí Dá pra sabotar, hein, tá meio longe Se ele não levar pro base, dá pra sabotar Ah, se ele levar pro base, eu saio Ah, eu tenho um breakable Tenho um breakable, tenho um breakable Tchau, otário Acho que eu saio com o boy over Eu saio, eu saio, eu saio, eu saio, eu saio Deixa, deixa, deixa Sai, 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 sai Vou o mais longe possível, cara Porque vocês viram a sede, o sangue no zóio que ele queria botar nesse base, né E se botar, não sai mais, velho Pode ficar no topo da main build e seja feliz Eu vou precisar ir reto, foi Por cima, não consigo Tá comigo, tá comigo Ah, ele vai pegar a escada Acho que ele já tá ligado, já Ah, mano, nossa, velho, ficou bem próximo Se eu tivesse conseguido chegar próximo coisa, teria rolado Ih, ele tá vendo um metune lá Ele não vai te compar, não? Não, não, quase, ó Ué, não, que ele é bonzinho Ele não precisa dessas coisas Esse tipo de estratégia de que eles lixos Quem? Ah, um hobbie-se Ah, me cura aí, então Ah, eu tenho que botar o Circle of Healing Ele vai tentar, ele vai tentar de novo esse coisa aqui Ah, ele sabe Ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe Ele já sacou, ele sacou Ele sabia que eu ia lá tirar Eu tenho um break, eu tenho um break Ah, droga, ele tá com um bagulho estendido Tá demorando mais o negócio Tá bom, o Wesley vai salvar a gente, mano Ele, meu Deus, ele pegou, não foda-se Conta o time direito, Fae Mas esse daqui, ele tá com um tanto mais Ah, tu tinha um muletar, velho Ah, não ouvi, não Distraído, mano, muita emoção Porque entre as avanças, a emoção vai sair De fazer valer a pena Quatro dias up e o cara tunelando Eu desisto dessa coisa Ele tá voltando na minha vida Não, tá, não Ele tá inundando a main build Salvei, salvei a fang Meu Deus, culpa de insidios Sim Cadê o red light? Que isso? Eu preciso de um boom pra exponenciar ele Ele tá de nocaute Agora eu não tô vendo É Agora é mesmo que tu solta É, e eu Caralho, carregou já toda a barra, velho Já? Show Tu solta? Tem um lanche ainda? Sim, sim Show, show Mano, vale Ele vai tentar me levar agora pra aquele lugar Show dele Timo, prepara pra sabotar esse ganche aí do teu lado Ah não, pera Ele tá indo pro outro aqui na frente Agora ele vai voltar pra ir Timo, Timo, Timo Aí, isso aí Retão na tua frente Ele tá procurando outro Ih, dropou, dropou Ele soltou Ele não consegue me levar Dropa, 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 dropa Eu vou dropar É o T-Killer, ia lá Ele tá Ele vai levar o T-Timo Ele vai o quê? Não, ele ficou paradão Olhando, tipo, por nada Assim Entendi o que ele tá Ele tá com a perk do Guri lá Que guri? Vai, me cura aí Ele chuta gente Porque é sem retiro É Ah, tá É por isso que ele tá ficando Ah, achei seu nome Cuidado aí, Gigão Ih, rapaz, filho Oi, de boa, mano? Eu vou levar ele pro canto do mapa Ih, rapaz Cego Nossa, des... Eu vou me emocionar, mamãe Ele vai trazer pra cá? Cadê, 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 cadê Deixa eu ver Acho que vai, foi Tem um gancho aí na tua frente também Ele vai no outro, vai no outro, vai no outro Barrel over Consegui, 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 consegui Toma Ah Mano, top Sou um felino, o que? Mas eu tô no canibal, é, mano Eu só preciso achar um totem pra botar o boom Pra gente poder parar e procurar mais rápido, né, mano 75% Tá essa caixa aqui, velho No gen Eu vou gastar Ele vem em mim, 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 ele vem em mim Não, ele voltou, ele voltou, voltou full Voltou, mas deu pra cá, mano Aqui ainda tem palit, não Aqui não, tá morto, aqui, tá morto Mas é horrível, vamos pra outro Uma janelinha E ele tem bambuzo, né Tem, tem sim Ah, mas eu chego ali Tô 50% aqui no gen Show Vou fazer sair um também Toma Ih, rapaz, aquela palitinha ali ainda existe Eu tô já preparando pro Noedão Ih, a palitinha aqui já foi, mamei Gigão, cuidado, se esconde aí, mano Eu não tinha onde que correr Vai ou não vai, velho Pra que que eu fiz isso? Tá em mim, tá em mim Tá em mim, tá em mim Tá em mim, tá em mim Vai aqui, calda na barra Ah, tô vendo, tá na mesa Ih, mamei Não, mamei não, tá safe, tá safe, tá safe Ih, é o bate Ih, tô abrindo uma árvore que eu bato Vem em mim, velho Mano, vaza Cai, velho Vou lupar ele numa árvore, velho Vou lupar ele numa árvore, velho Vou lupar ele numa árvore Calma, eu tenho o Unbreakable com o Flip Flop Dá pra ver que ele começou Ah, pode crer Ih, eu vou cair, eu acho Então eu vou tocar na portão É escurando Uh, nossa Aqui é de um goldinho? Vai, pode vir pra cá, portão Ok Tá em mim ainda, aqui não é jungle Ih, essa jungle tá sem pallet Eu tô chegando no portão Ih, vocês não tão Não Então, Nelson, animal Prepara pra sabotar Tem outro gancho aqui do lado de cá Eu vi Show, ele tá indo aí em vocês Cuidado com o gemido pra ele não ouvir Ih, rapaz Hum, chega na pallet não, né Ah, tem muletinha, show Chega Muleta Tá bem que eu não dropei essa Ele tá dando bambuzo aqui Vai vir me pegar Veio me pegar Ó o gancho daqui do lado Ninguém veio pra cá Putz É, mas ele tá indo pra aí Agora ele tá Dropou Eu vou tirar o outro Ele tá, ele dropou, dropou É porque sabotaram Ah, até espera ele chegar mais perto Bom Eu morro Tu morre Ah Não deu pra curar Ele me derrubou de novo Ele vai te pegar Ah, não vai me pegar não Só tem esse gancho ali Que eu tô querendo sabotar Uhum O bom é que o gancho do time Ele não pode mais me levar Ele só pode me levar pra esse E qualquer outro Eu acho que ele não chega Eu tô salvando a partida Pro faro sair vivo É, eu vou pro portão ali O Wesley nem precisa acordar Só abrir o portão, mano Que aí ele vai Ou ele me pega Ou ele... A gente já tinha que ter feito isso antes É Ih, eu acho que o Wesley vai cair Nossa, ele bateu Ih, tadinho Ih, rapaz Ih, rapaz Tá louco, meu parceiro? Caralho, velho Você só apagou o totem, mano Ah, é bom Eu ainda enrolei Pra tu ter o totem Pra tu poder tomar Você vai dar de hard Você vai dar de hard Vai por dentro de hard Nossa, que vale Que se foda GG, GG, GG Caralho Boa, boa, boa O pai fazendo merda Eu juro por Deus Eu não faço Eu não faço Eu não faço O pai fazendo merda Porra, alta é sabotada, hein Mano, muito graça Eu tô ficando engraçada Incídios Gente, é mesmo Eu não sei o que eu falei Eita 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 Eita